Fala rapaziada, vamos ir de jeito moleque, não tem pra ninguém. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pra você que não se sente que está afim de evoluir no Cicinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo. Pra você que está assistindo o Facebook, o link está acima do vídeo. Você que está assistindo o Instagram, tá na bio. Um forte abraço, até mais.